Fala pessoal, mais um vídeo daqueles satisfatórios que você adora. Estou passando aqui para lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. Um vídeozinho de mais uma remoção de ácido, a gente colocou o ácido aqui para ajudar na melhora desse excesso de pele que incomoda, faz pressão e é uma cliente que usa muito calçadinho por causa do trabalho e realmente isso aí prejudica um pouquinho mais as unhas dela. Lembrando a vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia para você. Vai perceber como ela vai clarear e vai ficar mais saudável. Ela estava muito escura. Está vendo, olha, como é que fica tudo já aqui, olha. Então, vamos lá. Até pequenininha como é que sai, olha. Depois que passou os dias, não melhorou um pouquinho mais aquela pressão? Não melhorou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo a diferença, olha? Os cantinhos, ó. Com o tempo, ela vai melhorando essa condição. Mas, ó, você já vê a nota, uma diferença muito grande. Né? Aí, o que acontece é que ela passa a encravar. O que não é encravado, ela passa a encravar. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? É a óptica. É a sensação de santura, né? É. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer a limpeza e vai colocar esse dispositivo na ordem pra poder fazer a bebida dela. Tá vendo? Tá. Pra ela parar de doer e parar de... Oi. Oi. Oi, Breno. Por aí. Show. Uhum. Uhum. Um. Obrigada. Como os ácidos, eles trabalham ali a parte mais profunda dessa calosidade que dá nos cantinhos, a durabilidade é muito maior. Obrigada. Olha como é que ela sai inteirinha, tá vendo? Total, porque você tá vendo que tá removendo a calosidade que tava mais lá no fundo. Ainda mais desses dedos menores, que são os dedos que sofrem uma pressãozinha também bem grande. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Porque quando você estiver sentada, de bem de fundo, vendo uma televisão, você põe abacido, cheio. Congela uma garrafa aqui, com um chefe, tipo, que a gente põe a cola. Põe água, congela. Põe água, com um chefe, com um chefe, com um chefe, com um chefe. Olha como é que elas ficam limpinhas, ó. Fala assim, calosidade. Você vai tratar, às vezes, achando que é a unha, mas é a pele. É. Continua aí hidratando. Continua hidratando, que vai ficar bem. Diferença, né? Bom. Aí, você imagina, se a gente faz essa limpeza aí, da maneira comum, você vê que a pele está ali, ela já fica mesmo ressecada, só no fato dela tá... Agora não. Agora você vai sentir que ela vai limpar sem você ter tanto... N Changing do Rei, sua idade, tá? Também, já irá se a gente vai comer, você vê, que, né? N publi a vás, ó, peraí. OÊ, esse é o velho de pin, ovo de pin, a linia, tá? Tem que verão que vai estra que ovo de pin e ovo de pin e ovo. Quando você já tá, né? Oi. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, você tem já realmente uma areazinha que já tá realmente começando a dar uma micose. Por isso que elas engrossam bem mais, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigada. Tá vendo? 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 Obrigada. 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 Viu? Esperança. Se fosse num procedimento comum, já tava aí e já como. Você entendeu o raciocínio? E olha, você percebe o seguinte, que tá mais fundi, limpinha. Não fica sensível. Num tratamento comum, você ia sentir que fica muito mais sensível. Você serviu o marê. 200 mil tons de rechicá, e você vai trocar a czar esses tipos de rechicá, Aquele prazer, a sua criança, non terá o marê. O marê, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL